Ai, eu gosto dessa. Aqui cheira a quadrinhos. Ah, meus desenhos estão aqui. Ai, eu amo isso. Nenhum outro lugar tem tanto quadrinho de terror quanto aqui. Onde está? Onde está? Achei! Eu cheguei primeiro. E dai, eu queguei primeiro. Eu queguei primeiro. Eu queguei primeiro. Isso, Rô? Você... Acabou.